Olá companheiros do Centro Espírita União, sejam todos bem-vindos no nosso programa Plantão de Respostas e para o nosso programa de hoje trouxemos um tema bem atual que é sobre tragédias e resgates coletivos. Como esses espíritos são acolhidos no plano espiritual? Existe um trabalho muito sério, conduzido com muito amor, através dessas equipes socorristas. No próprio livro, André nos conta de que um grupo devidamente preparado está lá presente e já quando ocorre o acidente, essas equipes socorristas já são avisadas e o plano espiritual está muito bem preparado com amigos, com benfeitores que se dirigem ao local e prestam o primeiro atendimento. Como eu disse, muitos já serão resgatados e encaminhados muito rapidamente. Outros, de acordo com as suas responsabilidades, ainda permanecerão lá durante um tempo, acompanhando muitas vezes aquilo que acontece com o corpo físico. Se há sofrimento para os que desencarnam, a família está envolvida? Tem a família também débitos? Sem dúvida, o próprio livro nos conta também detalhes a respeito disso. Muitos dos familiares sofrem, claro, com essa situação e para eles também é uma oportunidade de poderem aprender com essas situações e muitas vezes são resgates que acontecem dentro de uma própria família. Lembremos uma situação, por exemplo, de uma dessas pessoas que está num acidente aéreo, em algum momento ele promoveu, por exemplo, a morte de uma pessoa, por exemplo, jogando aquela pessoa de um local muito alto. Ele agora vai ter, com essa situação, com esse flagelo, vai ter a oportunidade de resgatar. Mas também, muito provavelmente, próximo dele, alguém da família, um amigo que estava lá e que certamente também vai sentir o mesmo sofrimento. Então, nesses processos, a família está sempre muito próxima e sofrendo também. Há quem diga que Deus castiga pelo mau uso da terra. Pode ser visto dessa forma? A terra, aqui estamos falando do nosso planeta, né? Na realidade, o que acontece é que muitas vezes o homem não respeita a natureza, o homem agride a natureza, o homem não faz o bom uso de tudo aquilo de maravilhoso que Deus coloca para que o próprio homem possa utilizar. Então, o que estamos vendo nos últimos anos é um aumento da temperatura aqui na terra, estamos vendo situações de queimadas, estamos vendo situações de chuvas fortes, estamos vendo situações de secas, tudo como responsabilidade do homem que não faz o uso adequado do nosso planeta e não tem o necessário respeito pelo meio ambiente. Se olharmos a evolução visível, tanto da estrutura como da moral do nosso planeta, como podemos avaliar os prognósticos para um futuro favorável ou desfavorável? Sem dúvida, nós temos que acreditar que o prognóstico é de um futuro favorável. O homem tem aprendido, o homem tem se preocupado mais principalmente com as questões do meio ambiente. Hoje, nós notamos uma movimentação global muito forte, existe todo um trabalho e um processo muito grande para que a gente possa, de alguma maneira, reduzir a temperatura na terra. Isso vai ser muito importante, a preservação das nossas florestas, a preservação dos nossos oceanos, para que a gente tenha um equilíbrio maior, porque nós estamos em um planeta que foi constituído para que nós possamos ter uma experiência material muito importante para a nossa evolução espiritual. Então, cada vez que nós encarnamos, nós temos a oportunidade com a vida material de desenvolver os nossos valores, temos a oportunidade de amar o próximo, temos a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deu. E para isso, é importante que nós tenhamos um planeta em equilíbrio. Certamente, o homem, com todos esses episódios, com esses flagelos, com essas situações todas que têm ocorrido, o homem tem se preocupado mais com a natureza, tem se preocupado mais com o meio ambiente, tem se preocupado mais com as coisas materiais que são importantes para que a nossa vida espiritual, para que o nosso progresso espiritual aconteça. Então, sem dúvida, o prognóstico é de que com essa preocupação, no futuro, tenhamos um meio de vida, uma condição de vida melhor. Sob a ótica da doutrina espírita, podemos esperar que essa situação melhore a curto ou a longo prazo? Na realidade, eu acho que tudo isso que tem acontecido, ela já nos ajuda, sobre maneira, com a questão no curto prazo. Vejamos os episódios recentes que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Como a população, como todo mundo se moveu em solidariedade, fazendo com que nós pudéssemos ajudar o próximo, aqueles que perderam suas casas, aqueles que perderam suas condições de vida, aqueles que perderam seus empregos, tudo isso é extremamente importante. O homem se sensibiliza, o homem se mobiliza no sentido de ajudar o seu próximo. Isso é muito positivo. Mas, muitas vezes, nós olhamos isso em um prazo muito curto. É importante que tenhamos uma preocupação com isso de uma maneira perene, olhando não só agora, mas olhando o futuro. E olhando o futuro, é a preocupação com o meio ambiente, é a preocupação que a gente não explore os recursos naturais do nosso planeta de uma maneira desordenada, que a gente cuide para que a gente não tenha esses episódios climáticos que são tão prejudiciais que são tão prejudiciais à nossa vida. Ou seja, de um modo geral, o homem vai se preocupando com aonde ele está e se preocupa com o próximo, se preocupa com a sociedade, se preocupa com a vida em grupo. E isso, seguramente, vai nos ajudar a que estejamos construindo um mundo melhor no futuro. Um planeta que deixe de ser de expiação e provas e passe a ser de regeneração. Agradecemos a todos por estarem conosco e convidamos para que possamos estar juntos em um próximo programa. Agradecemos a todos por estarem conosco e convidamos para que possamos estar juntos em um próximo programa.